Quero alguém que me ame em cada pedacinho meu. Eu não quero alguém que me ame pela metade. Quero alguém que ame cada detalhe. Meu, dos fios de cabelo rebeldes da minha cabeça até o dedo engraçado do meu pé. Eu quero alguém que queira estar comigo, que tope as maiores loucuras de amor. Quero alguém que não ache bobagem os bilhetinhos que eu vou escrever e deixar pelos cômodos da casa. Quero alguém que saiba exatamente o que se passa em meu coração. Não estou dizendo para adivinhar nada disso. Mas que olhe em meus olhos e veja o real amor refletido nesses meus olhos. Quero alguém que me abrace mesmo naqueles dias em que me esquivo e me escondo. em que me sinto até frágil. Frágil como um cristal que me proteja de minhas inseguranças e medos bobos. Porque o homem também sente medo. O homem também é frágil às vezes. Quero alguém que, acima de tudo, queira amar. Porque realmente não adianta querer curtir apenas. Eu não sou assim. Você não encontrará em mim um homem, assim, somente para diversão, não. Aliás, eu tenho medos e inseguranças também. Que às vezes me afastam das pessoas. Mas quero alguém que me dê a mão nesses dias. Que olhe em meus olhos e que me faça sentir que ali naqueles braços. Eu posso encontrar uma morada. Quero alguém que sorria ao acordar com o cabelo bagunçado. E que ria da minha maneira atrapalhada de cozinhar às vezes. Que faça graça do meu mau humor. E que me faça sorrir com cosquinhas nos pés também. Quero alguém que simplesmente seja alguém em minha vida. Que se faça presente, mesmo quando ausente. Que me amasse em um amasso. Que acaricie meus cabelos, faça um cafuné gostoso. E que me beije. Quero alguém que esteja ao meu lado. Mesmo quando estiver a mil quilômetros de mim. Que eu possa lembrar seu cheiro e a leveza de sua pele doce e suave. Que me envolve e me enlaça. Como daqueles abraços difíceis de largar. Quero, quero alguém que me faça pensar que sempre foi o alguém que eu tanto procurei. E que talvez eu a tenha escolhido, acertado na escolha. Que eu tenha a certeza que se me dessem outra chance de escolher. Eu a escolheria de novo e de novo. Quero alguém que faça planos. Que se divirta com as minhas piadas bobas e com meus risos nas horas impróprias. Eu só quero alguém que traga amor e nada mais. O amor é o começo de tudo. Se tiver ele, outras coisas boas virão. Quero alguém para dormir de mãos dadas à noite e pés entrelaçados. Quando eu acordar é aquela mão que vou procurar e agarrar e sonhar. Eu quero alguém que entenda que o amor é puro e principalmente valioso demais. Eu quero alguém que entenda que ter amor é ser especial. Afinal de contas, nem todo mundo quer mesmo ter um grande amor. Eu quero essa mulher no meu lado. E que essa mulher seja o meu grande amor. Daqueles bem clichês mesmo que faz a gente flutuar sem sair do chão. Que deixa a gente com um sorriso bobo na cara e que faz pensar Que não há sensação mais linda no mundo do que amar. Eu quero alguém que me faça bem e que eu possa ser o namorado perfeito mesmo nas horas incertas. Que esteja pronta para receber todo o amor que esse homem aqui tem para dar. Para distribuir somente para você. Pois só existe nessa fila uma única senha. A número um da minha vida. E essa senha é para você. Eu quero você. Eu quero te amar Nessa sensação gostosa de um lindo sorriso De se ter um grande amor verdadeiro Para acordar, dormir, sonhar, para sorrir E se divertir Não apenas para ficar Porque o amor tem que ser vivido de verdade Não apenas sentido por um momento Mas por todos os dias Por isso Eu quero alguém que me ame de verdade E não pela metade E preciso Que esse alguém Seja você Para viver as maiores doçuras de amor ao meu lado E que se encante Até quando eu disser meus poemas bobos Eu preciso de você Sempre ao meu lado Sou apaixonado Sou apaixonado Sou apaixonado É verdade Isso é um fato Eu te amo tanto Posso até dizer assim Porque eu Eu quero esse alguém E esse alguém É você Pedacinho meu E que me ame do jeitinho que eu sou Eu quero você Eu quero que esse amor seja recíproco Sei que parece difícil a palavra Mas ela Apenas significa o amor mais verdadeiro Significa que quanto mais você ama Mais você é amado Como se fosse Meio impossível Mas a cada dia Você sentirá esse amor crescer E se tornar mais e mais feliz Porque assim é o amor que eu tanto quero Assim é o amor que eu espero Pra você E de você Apenas quero um único amor E esse amor É você Um beijo gostoso E apaixonado Desse cara que já te espera Em meus sonhos Meus sonhos De amor